Agora é hora de dar voz a quem precisa. Você vai conhecer agora a história do Davi, o jovem de Divinópolis que luta contra um câncer e precisa de um tratamento que custa quase 1 milhão e 800 mil reais. Esse é o valor do tratamento que ele precisa. E a gente acabou de falar agora, eu acabei de citar uma obra, uma obra apenas, de uma passarela que custa 1 milhão e 300 mil reais, pelo menos esse é o orçamento. E ele precisa de mais desse valor aí, mas que para o Estado é praticamente nada para cuidar da sua saúde, só que aí a gente esbarra naquelas questões, principalmente burocráticas e é o momento em que a nossa Constituição não é cumprida. E o cidadão, infelizmente, sofre com essa situação toda. Mas a gente vai contar agora a história do Davi e você, de casa, já pode fazer a sua doação. Ele é aqui de Divinópolis e precisa muito da nossa ajuda. Pelas fotos dá para ver o quanto Davi emagreceu em pouco tempo. Em outubro do ano passado, ele estava assim. No início deste ano, ele já havia perdido muitos quilos e só depois descobriu que estava com linfoma de Hodgkin, um câncer que afeta o sistema linfático, composto por tecidos e órgãos que ajudam na imunidade. Os primeiros sintomas foram febre e perca de peso. A febre no início vinha e parava, vinha e parava, e não era uma febre muito alta. E aí a febre foi continuando persistindo, só que não procurava um médico e minha irmã resolveu marcar no posto para ele em dezembro. Só que no dia que estava marcado, ele passou muito mal e ele não conseguiu ir. E aí minha irmã resolveu agendar para ele uma nova consulta de novo, para janeiro, no caso, porque a febre começou a vir direto e não cessava. E estava mais de 39. E aí ela foi, levou ele no hospital, no médico, no posto, e foi onde que o agente de saúde viu o caroço no pescoço, relatou, né, olhou sobre a febre também e direcionou ela com urgência para a Com. O jovem de 20 anos iniciou o tratamento de quimioterapia. Seriam, no caso, 12 ciclos, que teriam que ser feitos completos. Porém, ele fez apenas 8. Segundo a tia do Davi, a quimioterapia não apresentou eficácia e os médicos decidiram iniciar um novo tratamento com o uso do remédio Brentuximab-Vedotina, que precisa ser tomado em 16 ciclos. Um tratamento milionário, que a família não tem condições de pagar. Ela pediu esse remédio porque o Davi vai ter que fazer um transplante de medula, porque o transplante de medula é a possível cura dele. Só que para ele fazer esse transplante de medula, esse linfoma, esse câncer, precisa diminuir para poder ter sucesso na cirurgia. E aí, para ele fazer esse tratamento, ele precisa desse remédio, que é muito caro, né, a gente já entrou no judicial, já está com o processo judicial, o advogado está olhando, só que é um processo meio demorado, né, a gente está esperando a assinatura do juiz para poder ter a liberação do remédio, porém o Davi precisa desse remédio com urgência. Davi está internado no Hospital do Câncer, em Divinópolis, e a família está desesperada em busca de ajuda. Está sendo muito difícil, está muito doído, a gente vê o Davi daquela forma. A gente não esperava, mas aconteceu. E a gente só pede a Deus para dar força para a gente, porque não está fácil ver ele daquela situação lá, e a gente não sabe quando que a gente vai estar vendo ele bem. Então a gente depende muito desse medicamento, para estar vendo o Davi sendo encaminhado para Belo Horizonte, para receber esse milagre de Deus, que ele está precisando muito. Em busca de arrecadar mais de um milhão e setecentos mil reais, a família lançou o vaquinho online e o sorteio de um carro. Essa rifa aqui, a gente está rifando um Corsa, que foi uma doação de um amigo da família. Vai dar 50 mil, né, cada bilhetinho é 10 reais, são 5 mil bilhetes. E a gente está aí, indo nesse processo de arrecadação, de ajuda de todo mundo. A vaquinha também está dando um retorno bacana, mas não chegou nem a 2%, né, porque é um valor muito alto. A saúde do Davi está ficando debilitada a cada dia, e as plaquetas dele estão caindo muito. O mínimo é de 150 mil plaquetas, e a dele está em apenas 2 mil. A gente pede essa ajuda mesmo, que as pessoas possam nos ajudar de alguma forma, seja com alguma doação, ou estar compartilhando o caso, divulgando para mais pessoas, para poder estar ajudando a gente, de alguma forma. Nos ajude, nos ajude, de qualquer forma, para que a gente possa estar conseguindo esse medicamento, e que o juiz possa estar liberando para a gente conseguir o medicamento, para dar início em tudo, o tratamento do Davi. É nesse momento que a gente tem que se colocar no lugar das pessoas, né. Ontem, inclusive, comentei sobre isso, falei sobre essa situação, da gente tentar entender o lado do próximo, mas é uma questão tão clara, e é onde a gente vê as desigualdades, principalmente, tudo que acontece, principalmente, no Brasil. Um milhão, quase um milhão e oitocentos mil reais. Acabei de falar em relação à questão da obra, que para um governo é nada. A família entrou na justiça, mas o processo todo é demorado. Inclusive, ontem, graças a Deus, a família teve um posicionamento favorável, né. A justiça determinou que o Estado pague esse medicamento, mas aí vem aquela burocracia toda. O Estado, inclusive, já sabe, foi notificado e diz que está estudando o caso. Enquanto o Estado estuda o caso, o Davi pode perder a vida. Aí a gente se pergunta também, como é que um medicamento vai custar um milhão e setecentos mil reais? De que é feito esse medicamento? Que substância tão rara é essa? Tanto de medicamento que custa milhões? Aí tem uma briga, né, em relação à questão de laboratórios. Poderia mudar isso? Poderia, porque o medicamento desse, né, quantas pessoas devem precisar desse medicamento nesse país? Quantos bilhões de reais, talvez bilhões de reais, devem girar na fabricação desse medicamento? Precisa disso tudo? Um milhão e setecentos mil? Para fabricar um medicamento? Isso não existe, minha gente. Isso não existe. Porque enquanto alguém está levando isso tudo, tem pessoas que estão lutando pela vida. Tem uma mãe que está sofrendo, tem uma irmã que está sofrendo, tem uns amigos que estão sofrendo, tem um jovem querendo viver, lutando e com toda dificuldade. Além disso tudo, né, além de enfrentar tudo isso, a doença. Então, é muito difícil, é algo que a gente precisa colocar na cabeça, que a gente precisa pensar, que a gente precisa cobrar dos nossos governantes, né. Um medicamento como esse tem que cair patente, não tem desse negócio de cobrar um milhão e setecentos mil por medicamento. Isso é um absurdo, é um absurdo. Pode ser a coisa mais rara do mundo. Uma vida não tem preço. Uma vida nunca pode ter preço. Mas, nesse mundo nosso, infelizmente, tem. Lamentavelmente. Quem puder ajudar o Davi, você pode enviar o Pix pela chave do CPF, ou pode doar também pelo site Vaquinha Online. Só você procurar aí, Vaquinha Online. Mas o Pix, vamos lá, o CPF. 120-298-356-17. Tira uma foto da TV. Pix tá na tela? Tá. Pix tá na tela. Tira uma foto da TV, pra você ter o número, pra você compartilhar com o seu grupo de amigos, pra você compartilhar com a sua família, pessoal do trabalho. Vamos unir. Vamos ajudar, né? Da forma que a gente puder, até que o Estado cumpra o seu papel. Até que o Estado respeite a nossa Constituição. 120-298-356-17. Esse é o CPF. Davi Cardoso Ribeiro Santos. Davi Cardoso Ribeiro Santos. Mais uma vez, 120-298-356-17. Davi, a corrente está formada. E, acho que, além das doações que você está recebendo, nesse momento já, eu tenho certeza absoluta, você pode ter certeza que a oração é muito grande. E que Deus é muito grande. Né? E que tem muita gente orando por você. E, daqui a alguns dias, se Deus quiser, você vai estar bem e curado. É isso aí. Vamos lá.